Aperte o Play, um projeto Casa Thomas Jefferson com apoio da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Makers Gonna Talk, o podcast do Thomas Maker sobre educação maker e tantos outros temas afins. Hoje temos mais um episódio da série especial de podcast do Aperte o Play Plus, um projeto da Casa Thomas Jefferson para educação infantil, que soma leituras elásticas com o aprender mão na massa. Nessa segunda temporada, trouxemos para essa equação um tema urgente e relevante para a escola que sonhamos existir, a educação antirracista. O episódio de hoje tem o apoio da Embaixada Americana no Brasil, que é a parceira da Rede Brasileira de Espaços Americanos na promoção de programas sociais e educacionais oferecidos pelos centros binacionais desta rede. Hoje temos como convidada a educadora antirracista Clarissa Brito. Clarissa é do Rio de Janeiro, psicopedagoga, especialista em educação infantil, autora do livro Enegrecer Psicopedagógico, o Mergulho Ancestral, e é a nossa consultora no Aperte o Play Plus. Hoje, chamamos a Clarissa para falar um pouco sobre os cuidados e pontos de partida na construção de projetos de educação antirracista. Vamos ouvi-la? Que bom estar aqui de volta, apertando o play para uma discussão importante, que é educação antirracista. Hoje a gente vai falar um pouco de que cuidados e que pontos de partida são interessantes para a gente pensar a dinâmica da infância no intuito de reparação histórica, no intuito de reconstrução das identidades, da identidade negra e da identidade que é do branco aliado à luta antirracista. Nossas identidades são forjadas e principalmente na infância. Quando a gente pensa em oferecer vivências que possam possibilitar que uma criança negra se veja como objeto de amor, essa estratégia é voltada para a cura da negritude, ela é uma escolha intencional para potencializar vidas negras. Mas o que isso conversa, o que isso traz para uma criança que não é negra? É importante a gente pensar. Para essa criança, muitas vezes, essa é a possibilidade de ela conseguir normalizar a presença negra em qualquer espaço da sociedade, em qualquer circunstância, em qualquer posição, já que historicamente a população negra ocupa um lugar que está marginalizado, que está à margem da sociedade, que está fora, sempre na busca do pertencimento. Então, é importante a gente, de alguma forma, racializar as intenções que a gente tem para que a nossa experiência de uma educação antirracista, ela seja potente e ela seja assertiva. Então, o cuidado e o ponto de partida que a gente tem que ter é sempre se perguntar o que é que eu quero com essa proposta. Lembrando que, se eu estou falando de educação antirracista, eu estou falando de reconstrução e de forjar a autoestima da criança negra, e também estou cuidando dessa criança que não é negra, mas que necessita de uma outra possibilidade de construção de imaginário social para que consiga fazer uma sociedade diferente daquilo que está posto para a gente e dado como verdade e que a gente, enquanto humanidade, já entendeu que não é um caminho onde todos são pessoas possíveis. Então, esse é um ponto de partida importante, racializar explicitamente as nossas intenções e as nossas escolhas pedagógicas. Obrigada por estar conosco para esse Makers Gonna Talk especial. Os materiais do Aperto Play e do Aperto Play Plus são gratuitos, abertos e estão disponíveis no nosso hub de recursos educacionais, que pode ser acessado pelo nosso site apertoplay.club. Antes de irmos, que tal você tornar visível uma pitada de amor pelo seu podcast maker favorito? Comente e compartilhe esse episódio com outros amigos educadores em suas redes. E fique ligado para não perder o próximo. Até lá! Aperte o Play! Um projeto Casa Thomas Jefferson com apoio da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil.